Gente, o pessoal tá aqui na minha casa A gente vai fazer um churrasquinho aqui em família Minha irmã tá levando a louça, eu falei pra ela largar Que eu ia lavar Eu gosto de lavar a louça, eu acho que rápido Ela tem que fazer outra coisa, tem que colocar a manjota pra acolhar Fazer outras coisas A minha mãe tá ali, ó Olha que linda Falou oi, mãe Olá, gente Olha que linda, né, minha mãezinha E aí eles estão aqui, a gente vai fazer um churrasquinho Cadê? Deixa eu lavar aí Gente, aí passamos no mercado Compramos outras coisas Meu pai comprou a carne, meu pai patrocinou Meu pai patrocinou a carne pra gente Uma linguiçinha Uma linguiçinha também, ó Aqui tem mais carne, tem linguiça Vou tirar aqui o pacote pra vocês verem Pra mostrar meu livro Meus amores, a gente comprou dois pacotes de batata Não, de Mandioca De um quilo, ó A gente vai pegar só um Aí as gloves da minha irmã Falou que um não ia dar, né Aí pegamos dois Aí meu pai comprou umas carnes Que a gente conheceu Não comprou É, bisteca de costela Porque a minha churrasqueira Ele também é pequena Daí É uma delícia, gente Ó, comprou linguiça Mais carne Carne aqui, ó Hum Aí eu comprei o calmonico Que eu fui no nosso mercado Não tava achando por nada Aí eu achei nesse, ó Tava três e alguma coisa Sessenta e nove Aí eu comprei uma caixa de bombom Pra chorona da minha cobrinha Que ela nem Nem tá dando moral Mas Comprei E é isso Aí eu já tirei minha irmã Da pia Que eu vou terminar de lavar a louça Ajeitar aqui E já volto a mostrar pra vocês Tchau 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 Quer coquinha? Tem pix Tem cartão Então Tchau 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 Mas eles trocou a lâmpada A gente colocou mais forte lá na área Ficou claro Dona Francisca Dona Francisca Dona Francisca Por que que a linguiça tá demorando mais? Aqui pegou pressão Na verdade acho que já tá bom né manjoba Agora eu vou Correr ela ali Vai ver aqui ó Porque eu morro de medo de tirar Essa tanque É pressão da panela Sair correndo Morro de medo Gente ó Faz nada não Faz nada não Isso é só tem medo Pisericórdia deus Deu mesmo Moleceu? Vê se moleceu Já vou jogar água Ai eu coloquei isso aqui Vai colocar aqui mãe? Quer? Vou levar lá Vou tirar a água Porque a maninha não vai tudo aí vai Não Se arrumou Se arrumou? Se arrumou Se arrumou né? Ai 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 Chegou aqui na minha casa essa pessoa gente Que eu fui convidada Quem? Prove aí Não esperava Chegou de repente A gente quase que apagou a luz Trangou o portão Pra fazer que não tinha ninguém Achamos que era algo estranho Sim É Não tem nenhum servo Nessas estradas A gente não esperava A gente não esperava né Vê minha vovó Ai eu Estarei ouvindo no cheiro né Ele não quer comer Não 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 Nada dele Ele não quer comer Não quer comer não Tá pedindo carne aqui amor Caine Hein Ah Ai Matheus Ela quer carne Você quer o que tia? Vai tia Dá carne boa Hã? Caine? Caine Caine Você fala Caine tio Caine Caine Cadê? Cadê o papai hein Cadê o papai Cadê o papai Caine Caine Aqui a carne Olha a carne aqui que gostou tia Pega a carne aí Pega a carne Pega a carne Pega carne, tia. Pega. Come. Carne, tia, pega. Toma essa senhora. Servidas. Dor de dente. Deixa que a sua tia come. Tá preocupada. Tá doente? O que você tem? Depois ela tá uma tadinha aí. Ah, é mandioca, é verdade. Pega lá, mãe. Olha lá, gente. Pega o mandioca e tá bom. Você é boa, hein? Para você, tá? Dez. Tá indo entorou de água aqui em casa. Minha ideia. Ótimo. Eu tô aqui, sabe? Só fica servindo todo mundo. Eu nem como. Não come pouco. Ela é dona da casa. Ela tem que servir mesmo. Nem tô comendo. Só fica servindo aqui, ó, gente. Vê daqui, meu amor. Ó aí. Agora é meu amor. Ninguém tem dó de mim, gente. Eu tenho que ficar aqui, ó, servindo. O Enra aí, ó. O Enra tá mastigando agora? Tá comendo carne? Tá comendo carne, tia? E aí, o pregador fregou na igreja. A Luana perdeu. Segura aqui pra mim poder comer, moça Pra mim escolher um pedacinho bem Aqui, ó Meu Deus, gente Tá caindo É chuba Aqui Eu ia fazer frio Ele tá caindo um soró de água Tá molhando aqui, amor O tambor Só pra queimina agora, ficar se erguindo, pessoal Quente, faz ou dói, tia Levou, ó Levou, mas é frio Não ia assim? Não Não, não Não Mas você falou que você não ia segunda-feira no serviço Era no serviço Não Falou assim Aí eu tive que ir no trabalho do outro, eu vim trabalhar Viciado no kawai, gente Tem gente que é viciado no tiktok, meu pinhado é viciado no kawai Não quer trabalhar Agora tá assumindo, mas é claro que eu vou olhar meu sim Eu ia trabalhar Eu ia trabalhar Mas quando eu tenho no serviço, eu não vou trabalhar Porque eu não vou falar se eu não vou falar Ele não vou falar se eu não vou falar Aí, Zê Essa família é muito linda Vai se deixar o kawai Se eu não ficar brigando pra ele não me trabalhar Ele não vai É ferramenta É ferramenta Ele faz a ferramenta que eu vou dar Eu colocava na escola também Comeram um gostinho Comeram um gostinho Comeram um gostinho Dá o meu egg Pessoal, tudo de bolso cheio Comeram até não querer mais, olha É triste Com a chuvinha Já tô pensando em caçar uma cama pra cá fazer Ah, gente, aí isso aqui é demais também, né? Aí isso aqui é demais A gente vai dormir muito cedo A gente vai dormir até no sofá Aí, ó Já deram a menina pra cá não vira dele? Porque se por mim ele vai ser só difícil De quem? Não deram a menina pra cá não Deram não, né? Os patos Ah, pronto Vou mudar Dia seguinte por aqui Eu já tô gravando outro vlog Tô gravando outro vlog Parei um pouco pra editar esse E vi que ficou sem o fim, né? E aí eu passei aqui só pra finalizar esse vídeo Tô editando ele já pra postar pra vocês E eu espero muito que vocês tenham gostado, gente Desse conteúdo Que foi feito com muito carinho Eu não ia gravar, mas eu falei Não, vou registrar esse momento com a família Porque são momentos raros E passou, né, gente? Então eu gosto de estar sempre registrado As coisinhas aqui E aí eu falei Vou mostrar pra eles um pouco, né? Pra eles ficarem mais próximos da gente Então eu espero muito de coração Que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Vou ficando por aqui É... Vão me dando dicas aí de conteúdo Pra me estar trazendo pra vocês Que eu vou trazer, tá bom? E um beijo Que Deus com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau